Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nosso vídeo. Bom dia, boa tarde. Tem tempo aí, gente. A gente não faz vídeo aí. Vamos fazer vídeo aí, ó. Já bateu 35 mil visualizações desse cavalete aqui, ó. Cavalete para colocar moto Broise, colocar 150, BIS, não dá certo para colocar CB300 e Twister, mas para Broise, BIS, é um excelente esse cavalete aqui, ó. Então, o pessoal quer saber a altura desse cavalete aqui, ó. O que é utilizado para fazer esse cavalete é uma coroa de Broise, uma coroa de Sistenzete, o que faz? E a altura aqui, gente, ó. A altura aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Chegar mais próximo da cama aqui, ó. Chega mais perto aqui para mostrar aqui, ó. 32 centímetros aí de altura, ó. Tá vendo? Aí agora aqui a orelha aqui, fica no seu critério aí, ó. Beleza?